Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, goreizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu já tô mostrando aí na tela algumas novas skins, né, concept que apareceram na nova pesquisa aí feita pela Epic Games. A gente sabe, né, que muitas dessas skins de pesquisa acabam chegando no futuro do jogo, então nessa nova pesquisa tem mais skins, certo? Algumas delas estão repetidas, tá, que já apareceram pesquisas no passado, mas boa parte dessa aí da tela, né, então estarão, né, aparecendo, quem sabe, né, nos próximos meses no jogo. Muita gente postando que algumas podem ser, inclusive, do próximo Paz de Batalha, não temos certeza disso. Eu não vou ficar mostrando uma por uma, tá ligado? Porque tem várias, mas enfim, vocês podem ver na tela, meio que por cima, né, cada um dos personagens. Se quiser pausar, fica à vontade aí. Eu vou falar, né, das principais que o pessoal tá comentando. Olhem só, dois personagens, né, chamaram bastante atenção, que é uma nova versão do Midas, que é o Midas Peixonauta, basicamente. Mano, isso ficou bem engraçado, tá ligado? E eu acho que a Epic Games escolheu o Midas justamente pra ficar esses detalhes em dourado ali, ficou bem legal até, na minha opinião. Ficou diferente, né, uma versão do Midas, de fato, bem diferenciada, né, que pode estar sendo lançada. E também uma nova versão do Eterno. Essa aqui já não muda tanto assim, né, o rosto dele ali continua igual e tudo mais, diferente do Midas. Mas, né, tem uma jaquetona também diferente. A gente sabe, né, que o Eterno muita gente gostou. Então, quem sabe, né, pode estar chegando também na loja, algum pacote no futuro, né, também aí no jogo. Outra skin, mano, que me chamou atenção, essa aqui é um gosto mais específico meu mesmo, foi esse dogão aqui, mano, com essa roupa aqui, ó, jaqueta de couro. Olhem só o style desse dogão. Ficou sensacional, na minha opinião, tá ligado? Já temos skin de cachorro no jogo, isso todo mundo sabe. Mas esse dogão aqui, né, o dogão com cara de mau, jaquetão, né, botão ali, mano, ficou muito, muito da hora, né, quem sabe também pode ser lançado. Eu tô falando aqui quem sabe, né, porque algumas skins de fato de pesquisa nunca chegaram, então há essa possibilidade também. E por fim, né, eu quero falar de três personagens que podem sim, né, além de ser lançado, fazerem parte da história do jogo também. Olhem só o que o Yanzit falou aqui. Falando um pouco da história do capítulo 4, temporada 2, é possível que esses três trajes vistos na nova pesquisa de conceptos sejam os próximos membros dos ocultos. Eles possuem o símbolo de olho, né, da Psycho Punk, possivelmente, né, logo dos ocultos. Acredita-se que ela, junto com a Dahlia, Stigy e Renzo, façam parte dessa organização criminosa. Segundo Bia, os ocultos são imprevisíveis, adoram confusão e não se incomodam quando inocentes são feridos. Além disso, parece que eles trabalham com o exército da realidade final, de acordo com a Yozora. Então tá aí, né, três personagens que se de fato, né, chegarem com relação à história do jogo, né, com certeza vão estar sendo lançados na loja em algum momento. A gente pode ver, né, uma versão masculina e feminina, e o gatinho ali, tá ligado, como se fosse o Meow, só que eu acho que é a Meow, certo? Porque dá pra ver que o traje, ele robótico, é de versão feminina, então quem sabe, né, irmã do Meow, né, versão maligna, vou dizer assim, né, é possível. E ficou bem legal ter as duas skins ali também, né, masculina e feminina, tipo, tem toda essa cor ali preta, dominante, né, todo oculto mesmo, né, todo sinistro ali, com cara de mau todo mundo. E de fato, né, a gente pode ver que todos têm aquele símbolo de olhinho, né, ali no traje. Então esses aqui eu já cravo, né, com quase sem importância de certeza que vão ser lançados em algum momento, né, afinal, aí esses ocultos, né, já foram mencionados na história do jogo, então, né, faria bastante sentido também. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí qual skin, né, que eu mostrei aqui mais específico que você gostou, qual skin chamou bastante atenção, que eu acabei não mencionando aqui, nem específico e tudo mais, né, fica à vontade, porque muitas delas, com certeza, vão estar chegando no futuro, né, quem sabe algumas, né, em paz de batalha, né, não precisa ser só na próxima temporada, quem sabe mais pra frente aí também. E agora, manos, eu quero falar uma parada muito, muito da hora com relação ao criativo 2.0. O Ninja e alguns outros criadores muito conhecidos aí se uniram, né, para fazer um projeto que visa, manos, trazer basicamente um novo jogo dentro do Fortnite no ano que vem. Esse projeto, né, se chama Project V, como vocês podem ver aí, manos, eles comentaram, né, que vai chegar em 2024, certo, mas o anúncio já foi feito hoje. Os streamers em questão são esses aí, né, além do Ninja, que eu tinha falado, também tem o Courage, o Cypher, né, o Cypher já foi mencionado diversas vezes aqui no canal também, tem o Team Detetman e, por fim, né, tem também o Nick Merckx. Mano, são cinco criadores muito conhecidos, tá ligado? Eles jogam Fortnite desde o início aí, se eu não me engano, e, tipo assim, eles colocaram, né, uma breve, um breve resumo, basicamente, né, do que se trata, né, já para dar aquela empolgação na galera. Eles escreveram o seguinte, ó, somos um grupo de amigos, jogadores e criadores de conteúdo apaixonados por Battle Royale. Desde 2016, jogamos todos os Battle Royale do mercado, competimos no mais alto nível e construímos, né, coletivamente uma audiência, uma comunidade de mais de 140 milhões de pessoas. Sabemos, né, que pode tornar um Battle Royale uma coisa boa, né, tipo, fazer um Battle Royale bom, no caso. Com o lançamento do Real Engine e Fortnite em março desse ano, despertou uma inspiração em todos nós. Imediatamente nos reunimos, né, e todos chegamos a uma mesma conclusão. Vamos criar o nosso próprio Battle Royale com o poder do Real Engine. Então, né, estamos unindo nossas comunidades e reunindo nossos recursos para fazer exatamente isso. E queremos fazer isso da melhor forma possível, né, fazer isso direito. Levaremos nosso tempo para desenvolver esse jogo à medida que os recursos do Real Engine se tornarem mais poderosos e flexíveis. Com armas, né, personalizadas, um mapa em escala real, né, movimentos fluidos e mecânicas únicas, temos planos ambiciosos para construir algo realmente único. Embora ainda não possamos dar muitos detalhes sobre o jogo, aqui está o que podemos dizer. O Project V será um jogo que coloca o feedback e os recursos da comunidade em primeiro plano. Acreditamos que nossos jogadores devem ter uma palavra a dizer na formação do jogo que jogam. Manos, essa última frase aqui, né, deixou a galera maluca, tá ligado? Imagina só um jogo sendo moldado pela comunidade. É o sonho de todo mundo, né? Tipo assim, a gente sabe que no início do Fortnite, por exemplo, a Epic Games atendia bastante a comunidade, né, isso foi mudando, né, conforme os anos foram passando. Hoje em dia, né, muita gente critica que a Epic Games nem dá mais bola aí pra galera. E esse aqui, né, eles comentam que o jogo basicamente vai ser moldado aí pela galera. Além de ser um jogo, né, completamente diferente, com mecânicas únicas e tudo mais. E o mais legal é que vai ser criado a partir do Criativo 2.0, tá ligado? Esse é o poder do Criativo 2.0, né, que eu tanto falava, que a galera tanto estava imaginando do que poder alcançar. Basicamente jogos inteiros sendo criados a partir disso. A gente sabe, né, que foi lançado agora, recentemente, né, mês passado. Óbvio, né, que em um mês a galera não vai estar criando um jogo novo já a partir disso, né, mas por isso que o projeto deles é só, né, pra ser lançado ano que vem. E, manos, eu não vou mentir pra vocês. Eu fiquei bem empolgado porque o que acontece? São cinco streamers aí, né, que criaram de conteúdo muito famosos, tá ligado? Então, eles têm muita influência não só na comunidade como influência com a própria Epic Games, tá ligado? Eles têm contato com a Epic então eu tenho certeza que a Epic vai dar suporte pra esse projeto também. Fora a questão financeira, né, não vão ser os cinco ali que vão estar, né, digamos que fazendo o jogo em si, né, mas eles têm um poder financeiro muito, muito forte, né, para estar contratando várias equipes aí, né, super bem capacitadas, né, todas se unindo pra fazer esse jogo, né, a partir das ideias deles. E, manos, isso é muito, muito louco, né, muito legal mesmo, né, ver essa iniciativa deles. Eu acho isso da hora demais, tá ligado? Porque tá unindo comunidade, unindo streamers aí, né, fazendo um novo jogo a partir desse poder aí que a gente fala do Criativo 2.0. Mas, enfim, né, não posso também, né, ficar aqui falando que vai ser super da hora, vai ser super legal, né, porque pode ter sim seus problemas, vai ser lançado só ano que vem e tudo mais. mais, mas, enfim, né, fica aí o aviso, né, tem esse projeto gigantesco, já foi anunciado hoje, que está sendo feito, né, pro lançamento do ano que vem, né, comenta aí o que você achou disso aqui. Eu achei bem legal, né, trazer pra vocês, porque tenho certeza que coisa grande vai sair disso aí. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa um likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, né, e também comente aí a sua opinião a respeito das skins que apareceram agora em pesquisa, né, desse projeto muito louco aqui, ambicioso, anunciado hoje, né, Enfim, eu quero saber o que vocês acham disso também. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!